O choro é de quem hoje pesa 220 quilos aos 24 anos de idade. Consegui, sabe, fazer a cirurgia com a ajuda de vocês e é isso, gente. Quem puder ajudar... Luana Silva começou a perder o controle do próprio peso, ainda criança. De lá pra cá, foram várias tentativas de dietas e exercícios. Em um determinado momento, ela chegou a perder bastante peso. Inclusive, através de muito esforço, participou de uma prova de rua, onde concluiu caminhando um percurso de 5 quilômetros. Um tempo atrás, eu com muita dedicação, exercício físico, dieta, foi uma luta bem grande. Eu pesava 175 quilos. Eu caí pra 90 quilos. Eu tive uma perca de peso muito grande, no caso de 80... 85 quilos, mais ou menos, né? Eu creio que é isso. Foi muito difícil. E quando eu tava conseguindo realizar esse meu sonho, quando eu tava chegando lá, sabe, veio um furacão na minha vida. Mas, depois, Luana voltou a engordar e agora acredita que chegou no limite e precisa fazer uma cirurgia bariátrica o quanto antes. No SUS, já havia até marcado, mas devido à pandemia, foi cancelado o procedimento. A saída está sendo apelar para o particular. Para isso, a família precisa arrecadar cerca de 30 mil reais. Uma campanha está tendo início pela internet e as doações podem acontecer pela conta poupança ou pelo PIX que aparecem na tela. Todo e qualquer valor doado vai fazer a diferença. E, como eu disse, pela minha filha, eu quero ter uma saúde melhor. Eu quero, sabe, poder cuidar dela, viver mais, poder cuidar dela, sem se preocupar com o dia de amanhã, sabe? Por causa, por conta da obesidade. E, eu espero que, quem puder, quem possa ajudar, que me ajude. E, sabe, eu espero poder fazer mais um vídeo. É, que seja com fé em Deus para falar que deu certo, que eu consegui, sabe, fazer a cirurgia com a ajuda de vocês. Luana é natural de Pontes e Lacerda. No momento, acompanha o esposo em Mato Grosso do Sul. Tem uma filha de apenas um ano e quatro meses, Luna Beatriz. A cirurgia de Luana, que está com obesidade mórbida, deverá acontecer em Cuiabá, pois ela está em contato com um médico da capital e já até fez uma primeira consulta online. Conheço a minha história, a luta que eu enfrento desde que eu era criança. Eu enfrento essa doença, né, porque eu considero como uma doença a obesidade. É uma luta que, se você não vencer, ela não tem prégua, né, dia após dia. A mãe da Luana, Raquel Silva, também faz um apelo para que a população possa se sensibilizar com o caso da filha, que pode estar correndo risco de morrer se a cirurgia não for feita. Ela saiu pelo SUS, né, para ela, mas aí, quando faltava a última consulta para marcar a cirurgia, aí veio o problema do Covid, né, aí teve que fechar tudo. E até hoje ela não espera com, no vermelho, a alerta, né, e então ela está numa situação que não pode estar esperando mais, né, porque a vida dela está muito em risco, ela tem uma filha para cuidar, né, um ano e meio. Então, eu creio que tudo vai dar certo, né, e peço também ajuda, né, da população de Pontos Lacerda e região, né, eu sei que é um povo muito solidário, né, que ajuda muitas pessoas, e eu quero também pedir a cada um que adquire sua rifa, né, para estar ajudando ela, né, porque não é fácil, né, pela situação que ela está, ela tem apenas 24 anos, e ela tem muito prazer de estar cuidando da filha dela, está sendo muito difícil para ela. Outra forma que a família vai levantar dinheiro com a ajuda de todos é fazendo uma rifa desta moto, 150 preta, ano 2017, avaliada em cerca de 13 mil reais. Cada rifa custará 25 reais. O veículo é da mãe, que não pensou duas vezes em se desfazer do bem, para também ajudar na arrecadação do montante necessário. Primeiramente eu tenho Deus, né, e depois a moto, né, para estar oferecendo, né, para a população adquirir, né, e é isso aí. Se der tudo certo, o dinheiro for levantado, a expectativa é de que em agosto a cirurgia tão esperada possa acontecer em Cuiabá. Isso, realmente, tudo que... Eu espero que tudo em agosto venha a dar certo, né, e vamos estar acompanhando, né, tudinho a cirurgia dela, né, eu tenho o prazer de cada um, né, estar acompanhando e compartilhar a felicidade dela com todos, né. Ela é uma menina muito conhecida aqui em Pontos Lacerda, ela tem uma história, né, muito aqui. Eu também faço um pouco parte dela, né, que eu também venho há muitos anos sofrendo com o peso também, né, mas graças a Deus eu estou vencendo, e eu vou vencer. Eu espero que vai dar tudo certo. Quem puder ajudar de coração, que não importa o valor, a quantia que seja, não importa. Eu não sei quando, mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou conseguir realizar meus sonhos. tempos. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti